Ela saiu da pequena cidade de Ouricuri, no estado do Pernambuco, para se tornar uma das árbitras mais conceituadas e admiradas no futebol brasileiro. Eu estou falando da Regiudênia de Holanda Moura. Nós vamos conhecer a Amazona Karina Flauzino, de apenas 23 anos e detentora de vários prêmios. Eu estou aqui então com a Catarina Ganzelli, de 26 anos, e eu quero saber tudo, hein, Catarina? Muito contente de receber aqui a Daiane, o nosso primeiro programa Esporte Nelas, e a gente veio conversar sobre o projeto Brasileirinhos. Daiane, como que surgiu a ideia deste projeto? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês do Esporte Nelas por estar aqui contando essa história, que é tão bonita. A gente estava conversando aqui com a molecadinha, e eles falaram que eles crescem não somente no esporte com você, que eles crescem também intelectualmente, emocionalmente. Como que é esse processo, né? Então eu vi que você não fica só no esporte nelas ou neles, né? Você faz todo um trabalho mesmo social por trás. É, na verdade, o Brasileirinhos é um projeto sócio-educativo esportivo, que a gente chama. A gente procura educar as crianças através do esporte. E aqui está ao meu lado, Camila Belocqua, já há 33 anos no mundo do esporte. Foi aqui no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, que é a mineira Ana Carolina, porém mais conhecida como mineira. Agora fala a verdade, Yasmin. Uma queria, a outra não queria, ou não? Vocês já nasceram tudo iguaizinhos, com asma, vestindo a mesma roupinha, ganhando as mesmas medalhas. Quem que escolheu, assim? Nossa, foi nós duas mesmo, porque uma vai escolher, a outra já gosta, tem que ser igual. Porque senão, né? Como cansa? Você acha que eu fui bem aí, Gabi? Foi muito bem, hein? Para estar iniciando, está muito bem. E aí, Yasmin, já dava para colocar um chute? Agora já consigo fazer alguma coisa a mais ou vamos treinar esse primeiro? É, eu acho melhor treinar esse primeiro. Yasmin traz verdades. Ela acabou de participar do desafio 1.500 km de bike nos Estados Unidos. Foi a única brasileira na prova e trouxe aqui para o Brasil a medalha de prata. Vocês vão conhecer agora a Rose Clare Costa, que tem 41 anos, é mãe, mulher e esportista. Tudo bem, Rose? Tudo bom. Gostei da minha apresentação. Muito boa. Fala, galera. O Esporte Nelas hoje veio para a Zona Sul de São Paulo, no iFly, para conhecer o espaço e ainda conversar com duas mulheres que arrasam no skydiving indoor. Ou seja, naquele esporte, feito dentro de um túnel com vento de alta velocidade, mais de 200 km de velocidade, que simula a queda livre num salto de paraquedas. O paraquedismo é um desafio constante. Eu vou estar com 10 mil saltos e ainda vou estar aprendendo alguma coisa. A Tuca me deu uma aula rápida, como vocês viram, e eu já fui lá para o túnel. Ela me ensinou, ó, eu estou nesse nível, ó, no nível 1. Ela já me disse que eu fui super bem, mas olha quantos níveis a gente tem para chegar aqui, para ser um coach, para ser uma profissional do skydiving. Ou seja, eu tenho muito o que aprender. Foi só a partir de 1983 que o futebol feminino foi regulamentado de forma profissional. A partir daí, nós não paramos mais de lutar. Lutar pelo direito ao jogo, por um uniforme adequado, por um lugar na arbitragem, pela livre circulação nas arquibancadas, por uma presença maior dentro da gestão esportiva e dentro da imprensa. A luta ainda é grande, mas o esporte nelas te faz um convite. Larga tudo e vem jogar, mana! Larga tudo e vem jogar, vai 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 jogar, vai